Vai fazer o concurso da PMC e Ará e quer aprender como estudar matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu continuo com a série Como Estudar Matemática para a PMC e Ará. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá. Hoje, nessa parte aqui, eu vou fazer com vocês as questões múltipla escolha. Por quê? Não sabemos ainda como vai ser a prova, se vai ser certo ou errado ou múltipla escolha. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Então hoje vamos de múltipla escolha. Pessoal, antes de nós começarmos, nós vamos começar aqui falando sobre o método dos 50, que é um método onde você, só de ler o problema, já resolve 50% dele. Isso mesmo, você lê o problema e já resolve 50% dele. Como, Renato? Como eu faço isso? Simples, sublinhando. Vamos lá. Lucas recebeu uma quantia de dinheiro do seu irmão. Ele gastou dois terços de três quartos dessa quantia, restando um valor de R$175. Diante do exposto, qual era o valor inicial que Lucas recebeu? Olha, questão de fração. Olha como o método dos 50 é poderoso. Só de sublinhar, você já resolve 50% da questão. Por quê? Porque você já sabe que o problema é de fração. Tá? O problema é de fração. Então vamos lá. Eu tenho a quantia inicial dele, eu vou chamar que é o total. Beleza? A quantia inicial eu vou falar que é o total. E aí, ele gastou... O que ele gastou aqui, galera? Dois terços de três quartos. Ele gastou dois terços de três quartos. E ainda restou, né? Restando, né? Vou botar aqui o que restou para ele. E ainda restou para ele R$175. Beleza? Ah, ele quer saber qual o valor inicial, o total. Eu vou nem botar total. Vou até mudar aqui para botar inicial. Opa, calma aí. Volta. Vamos lá. Vou até mudar aqui para botar inicial. Tá bom? Vou botar aqui inicial. O que eu quero, na real, o valor inicial. Pessoal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar quanto ele gastou, qual é a fração que ele gastou primeiro. Lembra disso que eu vou botar aqui em cima. Sempre que aparecer em fração dá, dé e dou, você multiplica. Dá, dé e dou, você multiplica. Beleza? Então, você vai multiplicar. Vai ficar 2 terços vezes 3 quartos. Beleza? Corto 3 com 3. Aí, sobra 2 em cima e 4 embaixo. Vou dividir geral por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então, ele gastou 1 meio. Gente, se ele gastou 1 meio, restou 1 meio. Concorda comigo? Se ele gastou 1 meio, restou 1 meio. Gastou a metade, 1 meio é a metade. Pensa comigo. Se eu gastei a metade, restou a metade também. Então, 175 é igual a metade. Ah, não entendi. Gente, se você gastou a metade, o que restou para você? A metade também. Então, se a metade é 175, o total, que é o valor inicial, vai ser quem, galera? Vai ser 1,75 vezes 2. 1,75 vezes 2. Beleza? Que dá 350. Então, qual é o valor inicial que ele tinha? 350 reais. Qual é o meu gabarito? Letra A. Ah, valor inicial. Beleza? O Lucas recebeu 350 reais. Letra A. Marca aí o V da vitória. Anota, porque fração vai cair sim ou com certeza na sua prova? Vai cair com certeza. Então, bora lá para a próxima. Vem. Um produto da marca A custa 5% a mais que o mesmo produto da marca B. Se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9%, então, qual é a porcentagem que o produto da marca A custará a mais que o produto da marca B? Aí você, ai meu Deus, problema é de quê? Porcentagem. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque tem ali porcentagem. Acabou. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque tem ali porcentagem. Tá legal? E aí você tem o produto da marca A e tem o produto da marca B. Correto? Ele sabe que a marca A custa 5% a mais que a marca B. Galera, questão de porcentagem que não te dá o total, você vai botar que ele é 100. Então, eu vou botar que o B é 100, o A vai ser 105. Por que o A é 105? Porque ele tem, ele custa 5% a mais que o B. Mais 5%. Quanto é 5% disso aí? 5. Então, o A passa a custar 105. Choribola? Aí ele fala, se o preço do produto da marca A sofreu um acréscimo de 9%, então, a marca A vai aumentar 9%. Então, vai ser mais 9%. Correto? Deixa eu botar aqui o 5% mais para baixo para você narrar. mais 5%. Aumentou 5%. Marcar A vai aumentar 9%. Pessoal, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Deixa eu botar aqui maior isso para você entender melhor. Vou aumentar 9%. Show? 9% de 105, como é que você faz para achar 9% de 105? Galera, dá para fazer muito simples. para achar isso, você multiplica o 9 pelo 105 e volta a duas casas. 105 vezes 9, 9 vezes 5, 45, 0 dá 4, 945. Multipliquei, agora eu volto a duas casas. 106,5. aqui vai aumentar 9,45. 105 mais 9,45, isso daí vai dar 114,45. Então, o preço da A passou a ser 114,45. Show de bola? Aí, ele quer saber a porcentagem que o A custa mais que o B. cara, o A custa 114,5 e o B custa 100. Então, ele custa mais, vou botar aqui que ele custa mais 14,45. Opa, deixa eu apagar aqui. Ele custa mais 14,45 que quando comparado com 100, que é o valor de B, já dá 14,45%. Então, qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Beleza? Esse é o meu gabarito. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Beleza? Porcentagem, tá aí, matamos. Vamos para a próxima. Questão aqui interessantíssima essa. Um trabalho com duas questões de matemática foi dado a um grupo de 50 alunos. Sublinhei. Desses alunos, apenas 15 acertaram as duas questões. Se acertou as duas, tem interseção. Se tem interseção, deixa eu botar aqui, interseção. Deixa eu ver se cortou, não cortou, não. Interseção. Se tem interseção, o problema é de conjuntos, tá? Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Maravilha? Todo, 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 todo. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Aí ele fala que 30 acertaram a primeira questão e 10 acertaram apenas a segunda. Qual foi a porcentagem de alunos que erraram as duas? Então, vamos lá. Vou montar aqui o diagrama, tá? Porque conjuntos a gente monta o diagrama. aqui é o total. Qual o total de pessoas? 50. Total de alunos é 50. Aí você tem a galera que acertou a primeira, acertou a 1, tem a galera que acertou a 2 e aqui fora é quem errou. Essa galera fora é errou. Tudo bem? Ele diz que apenas 15 acertaram as duas. então aqui fica 15. Começa sempre pela interseção. 30 acertaram a primeira. Quando ele diz que 30 acertaram a primeira, ele está falando desse e desse. Então, ali galera vai ser 30 menos 15. 30 menos 15 isso daí vai dar 15. Beleza? E 10 acertaram apenas a segunda questão. Apenas a segunda questão está aqui, 10. Muito cuidado com isso, tá? Quando ele fala apenas é só aquele do lado de fora, tá bom? Qual foi a porcentagem que erraram as duas? Então, eu tenho que achar quem errou as duas. Para achar quem errou as duas, eu vou somar esses caras. 15 mais 15 é 30, mais 10 dá 40. Então, ali vai ser 50 menos 40. Ou seja, erraram, foram 10. Renato, por que 50 menos 40? O total são 50 pessoas. 40 está ali que não acertou a 1 ou a 2. Então, quem errou foram 10. Agora, eu tenho que ver esse percentual. Para achar esse percentual existem várias formas. Eu gosto de achar com a regrinha de 3. O total é 50, vai estar para 100%. e 10 vai estar para x por cento. Show? Multiplica cruzado, por favor. Corta um zero. 5 vezes x dá 5x. 1 vezes 100 dá 100. Daí, x é 100. Dividido por 5 que dá 20% é a minha resposta. Está aí. 20% qual o meu gabarito? Letra D de dado. Está aí. Zero trago. Show? Próxima que eu estou. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Próxima. Trabalhador recebe um salário mensal igual a R$ 1.500. A terça parte desse salário é utilizada para pagar o aluguel. E R$ 200 são utilizados na compra de vale-transporte. aluguel. Dessa forma, a fração irredutível desse salário que sobra para outras despesas é igual a ele quer aquela fração que sobra. fala ai meu Deus, galera, questão de fração, método dos 50 está contigo. Qual é o total? Vem comigo. O total é R$ 1.500. Se você tem muita dificuldade na base da matemática, você precisa assistir o nosso curso gratuito de matemática, que é o nosso matemática básica para passar. Aqui embaixo tem um link dessa playlist aqui no YouTube mesmo, assiste, que você vai evoluir. Um curso que te cobra por aí R$ 700, R$ 500, a gente está te dando de graça e você vai evoluir absurdamente. para o aluguel é a terça parte, então é R$ 1.500 dividido por 3, que dá quanto? R$ 500, beleza? Já para o vale transporte, eu vou botar para o vale, foi R$ 200, show? E aí ele quer aquilo que sobra para outras despesas. Como é que eu vou achar aquilo que sobra? Eu vou pegar o total, que é R$ 1.500, e vou diminuir a soma de R$ 500 com R$ 200. R$ 1.500 mais R$ 200 dá R$ 700. Então, isso daí vai ser R$ 1.500 menos R$ 700, que dá R$ 800. Então, aqui é R$ 800, show? Beleza. Agora eu vou fazer aqui a média divisória. Aí o que ele fala para a gente? A fração irredutível do salário que sobra para outras despesas é igual a... Ele quer a fração irredutível, ou seja, do total. Tá bom? Dessa forma, a fração irredutível, você vai pegar o que sobra. Na real, o que você vai fazer quando ele falar isso? Quando ele falar exatamente isso, você vai fazer isso aqui. Você vai pegar o que sobra e vai dividir pelo total. A fração irredutível do que sobra sobre o total. O que sobra são R$ 800 e o total é R$ 1.500. Morreu. Corta esses dois zeros. Quanto é que dá essa brincadeira? R$ 8.15. Show? R$ 8.15. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. R$ 8.15. É isso. Esse é o meu gabarito. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma. R$ 8.15. Matei. Questão, cara, questão de porcentagem, fração, conjuntos, eles cobram muito. Então, nessa parte de como estudar matemática da nossa série, toda sexta, às 19h15, como estudar matemática para a PM Ceará, eu trouxe essas questões que são sensacionais. Se você seguir, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com o João Pedro. Serei eternamente grato. Curso top. Foi essencial para a minha aprovação na PM de São Paulo, pois quem acertava dois pontos em matemática chutando, passou a gabaritar sem medo. Matemática não é um pesadelo. Abraço. João Pedro, muito obrigado. É um prazer saber que o nosso curso foi o melhor para você e pode ser para você também que está nos assistindo aqui. Por quê? Se você quer, você está nesse ponto aqui. O ponto do concurseiro. Ele está nesse ponto. Aqui é o ponto da aprovação. Só que tem um caminho e tem a ponte. O nosso curso, que é esse aqui para a PM Ceará, é a ponte. A ponte para você chegar lá é o nosso curso. Por quê? Quando você compra o nosso curso, o que você está comprando na real? Você está comprando muito mais do que um curso de matemática. Você está comprando o método MPP, que tem toda a organização necessária para você aprender pensado na sua dificuldade. Começa com o módulo básico, depois a gente vai para os módulos das aulas. Você vai comprar o tempo, porque uma vez que você tem toda essa organização, você está ganhando tempo. você está comprando o suporte, porque quem é nosso aluno, tem suporte. Que suporte? Ah, senti uma dúvida. Tem lá o suporte para você enviar e nós vamos te responder. Tá bom? Então é isso. E esse é o passo a passo. Você vai ter o passo a passo do método MPP na Inter. E você viu o que aconteceu com o João Pedro. Acertava duas chutando e após o curso gabaritou e foi aprovado. Então é isso. Aqui, literalmente, nesse curso, tem toda a teoria de raciocínio lógica e matemática mais dois bônus. Aqui você vai aprender e ser aprovado. Você vai aprender e ser aprovado. Nesse curso aqui. Beleza? Se alguém está estudando pelo nosso curso da PMC, bota aí. Ou no bate-papo, ou se está vendo depois nos comentários. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo na descrição tem um link. Clica. Assiste uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. E eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Minhas redes sociais estão aqui e as do Matemática para Passar também. Aqui está a rede social do Matemática para Passar. Segue. E a nossa mensagem. Sonhar acordado tem um nome. Esperança. Se você está sonhando acordado é porque você tem esperança em alguma coisa. Então, você tem essa esperança. Faz de tudo para que aconteça. Se você pode sonhar, você pode fazer. Walt Disney. Beleza? Então, é isso. Se você pode sonhar, você pode fazer. Um dia eu sonhei levar o... Tanto eu quanto o Marcão sonhamos levar o método MPP para o mundo inteiro. E hoje realizamos. Todo mundo tem acesso. Valeu? Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Semana que vem continua a nossa série Como Estudar Matemática para PMCRA. Um abraço. 9h15 a aula para Barro Branco Oficial. Um abraço. Até a próxima.